Olá, galera da internet! Meu nome é Bruno Glessis e vamos resolver agora a questão 150 da prova cinza do Enem 2014. Ao final de uma competição de ciências de uma escola, restaram apenas três candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais nas disciplinas Química e Física, considerando, respectivamente, os pesos 4 e 6 para elas. Então, como calcularíamos as notas de Química e Física com pesos de 2 e 6, sendo que ele pede a média ponderada? Imagine aí, eu quero saber a média de uma pessoa que tirou 10 em Química e 20 em Física. Para calcular a média ponderada, nós teremos o seguinte, a média vai ser igual à nota de Química, que é 10, multiplicado pelo peso da nota de Química, que é 4, porque ele fala aqui respectivamente, então 4 é referente à Química. E vamos somar a multiplicação da nota de Física, que foi 20, com o peso de Física, que é 6. E, para dividir, nós vamos dividir pela soma dos pesos. Então, vamos dividir por 4, mais 6. É assim que nós vamos calcular a média ponderada. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros dois candidatos, em ambas as disciplinas, já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. Então, está aqui o candidato 1, 2 e 3. O 1 tirou 20 em Química, 23 em Física. O 2 não sabe ainda, porque ele não fez a prova, e tirou 25 em Física. O candidato 3 tirou 21 em Química e 18 em Física. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Bem, vamos calcular aí a média ponderada dos candidatos 1 e 3, e verificar qual é a maior nota. Calculando a média ponderada do candidato 1, vou escrever aqui M1. Teremos o seguinte, 20 vezes 4, somado aí com 23 vezes 6. Pois o peso em Química é 4 e o peso em Física é 6. Então, 20 vezes 4 mais 23 vezes 6, dividido pela soma dos pesos, 4 mais 6. 20 vezes 4 é igual a 80. Mais 23 vezes 6, dá para fazer aqui rapidinho. 6 vezes 3, dá para fazer com 18, 6 vezes 2, dá para fazer com 12, com mais 1, 13. 13, 138. Dividido por 10. 80 mais 138, nós teremos 8, 8. Mais 3, 11. 1 mais 1, 2. 21 vezes 4, mais 18, vezes 6. Então, está aqui, 21 vezes 4, mais 18, vezes 6. Dividido pela soma dos pesos, 4 mais 6. 21 vezes 4, 84. 18 vezes 6, vai dar 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6, com mais 4, 10. Então, dá 108. E isso dividido por 10. Temos aqui, 192, somando, 108 mais 84, 192, dividido por 10. Se vocês quiserem, pode fazer a conta aqui. Isso aqui dá 21,8, porque está dividindo por 10, só andar com a vírgula para cá. E aqui é a mesma coisa, andar com a vírgula para cá. Vai ficar, então, 19,2. Mas eu não aconselho a fazer isso. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com inequação e o ideal é deixar aqui sobre 10 mesmo para facilitar os cálculos. Agora, a média ponderada do candidato 2 é dada por x vezes 4, que, para ficar elegante, a gente coloca o 4 aqui, mas tanto faz. Então, 4 vezes x, mais 25 vezes 6. Dividido pela soma dos pesos, 4 mais 6. Isso vai dar 4 vezes x, mais 25 vezes 6. 25 vezes 4 é 100. Aí, 25 vezes 5, 125. Com mais 25, 150. 25 vezes 6, 150. Dividido por 10. Aí, ele pergunta aqui, qual a menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova para vencer a competição? Bem, a média dele, do candidato 2, tem que ser maior que a média do candidato com a maior nota, ou seja, maior que a média do candidato 1. Então, qual é a média do candidato 2? É 4x, mais 150, dividido por 10. E isso tem que ser maior que a média do candidato 1, que é 218 sobre 10. Podemos agora simplificar aqui. Isso porque os números são positivos, se nosso sinal ia se alterar. Temos, então, 4x, mais 150, maior que 218. 4x, 150 vai para lá, diminuindo. 4x é maior que 218, menos 150. Temos, então, que 4x é maior, fazendo essa conta, dá 68. x, então, é maior que 68, dividido por 4. Dividir 68 por 4, nós temos o seguinte. 4 vezes 1, 4. Para 6, 2, dá 8. 4 vezes 7, 28. Para 28, nada. Então, x tem que ser maior que 17. Como o enunciado fala que as notas são números inteiros, o próximo número inteiro maior que 17 é 18. Então, x tem que ser 18. Alternativa A. Só antes de me despedir, quando eu simplifiquei aqui por 10, vocês não poderiam simplificar por 10 se a conta fosse a seguinte. 4x sobre 10, mais 150, maior que 218. Só pude simplificar porque o 10 está dividindo todo o segundo membro e todo o primeiro membro. Então, um abraço, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam aí e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.